Fala, meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick e estou aí trazendo mais um react, dessa vez com Jujutsu, né? Yuji Itadori Trap, Jujutsu Kaisen Rei Sukuna, então vai ter a parte do Yuji Itadori e do Rei Sukuna do canal PJ, que é um canal que tá aí com os seus 17 mil inscritos aí, o Milt tá começando agora, vamos lá, se inscreve no canal lá e se quiser, claro, ajudar o meu Milt canal, eu ajudo muito aí, vamos tentar chegar a 3k até o final do mês, eu acho meio impossível, mas nada impossível pra vocês, beleza? Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Mano, mana, mona, eu sei que teu hype em pessoa, e se tu tá aqui, com certeza tu ama animes, não é? Com certeza. Agora imagina juntar os dois, é exatamente isso que a Shop Crazy faz, pira nesses boots inspirados nos Nukenins mais bravos de Naruto, se interessou? Não perca tempo, na descrição tem um link para o site e também é um cupom meu, utiliza o cupom PLA... Aproveitar que tá tendo o jabazinho ali do dele, eu vou fazer o do meu, eu tô fazendo ali, né, sobre... tô vendendo produtos, tá, Amazon, vamos lá, o link vai tá na descrição do M, bastante action figure, muito da hora pra vocês. . E consiga 5% de desconto em suas compras. Não perca tempo e entra nesse Drip Geek. Tamo junto. Esse é o Satoru Gojo, cabelo rosa, com preto, avô morto Meu nome é Yuji, sou lá do Kaizen Nessa bag tô contando anti-sang Virando mal pra tentar fazer o bem Energia mal nos transporte tem Faço tudo entrando no complô Caminho feito de mágoa e dor Mas prometi que ia proteger a todos Último pedido de meu avô Sempre não corre no carvão da pista Mais forte que os demais Meio a guerra, visua conquista Virando um satanás Mas eu me controlo, tive uma opção Se for pra morrer, não vai ser em vão Todos proteger, tenho maldição Prometo que vou cumprir a minha missão Salve pro Kojo, mano, eu tebra bem Tipo Kakashi, tipo Naruto Me der a responsa, então faça lá sem Não posso deixar que domine a mim Tipo Sukuna, não me acostuma Que eu sou bolado na vibe da coma Atacando e gerando todo o caos Com a ferocidade de uma pluma Não porra nenhuma, nada domina Se eu quiser faça uma chacena Por isso estudo com Brabo Sensei Pra atingir toda a minha disciplina Cê tá feita Nesse epitáculo, mano Sabe, sou uma brabo já faz um tempo Tenho lutado, se bater de frente é exorcizado É pelo Solano Esse é meu plano Venceta no plano Esse é meu ano Meu nome é Yuji Solado Kaizen Nessa bag tô com tono de sangue Virando mal pra tentar fazer o bem Energia mal na transborda e trem Faço tudo entrando no compô Caminho feito de mágoa e dor Mas prometi que ia proteger a todos Último pedido de meu avô Meu nome é Yuji Solado Kaizen Nessa baguja tô com tono de sangue Virando mal pra tentar fazer o bem Energia mal na transborda e trem Faço tudo entrando no compô Caminho feito de mágoa e dor Mas prometi que ia proteger a todos Último pedido de meu avô No início ele considerava esse pedido do avô dele Uma maldição, né? E vocês gostaram? Então vamos lá Deixa o like e se inscreve no canal dele E aqui também, claro, humildemente Curte, velho É um canal aí que tá começando A vibe tá indo bem A voz tá muito boa A mixagem tá excelente, velho Tá mandando muito bem E esse canal aí só tem a crescer Sucesso aí pra você E eu vou ficando por aqui Muito foda Quero ver mais Se vocês quiserem, se vocês gostarem Eu posso tá trazendo bem mais aqui pra vocês Beleza? Então deixa aí nos comentários Vou ficando por aqui Até a próxima e falou Action figures, camisetas e acessórios Do seu personagem favorito Ou do seu anime favorito Por um bom preço Link na descrição E então já tá trazendo bem mais aqui E aí